Vamos lá Inclusive, antes de ir Pois é, mas tá anotado ali Botei ali um vídeo do save manual Vamos lá Tá O brasileiro que zerou Cuphead Sem atirar Arroba Dilian Rezende YouTube Do canal Save Manual Não conhecia o canal, vou me inscrever aqui então Que nem eu faço com todo canal que eu reajo Dá uma moral pros caras Tô reagindo no conteúdo dele, no mínimo que eu posso fazer Deve me inscrever, deixar o meu like lá E é isso aí A gente tem que fazer um campeonato Quem é o melhor viewer Da CakeTV Lives É o Solano Acho que se pôr o Solano ou a guerra Os dois que tá ali do primórdio E... Vamos lá Vídeo de Speedrun Machado? Tem machado? Nesse vídeo Eu vou te mostrar Como ele conseguiu esse feito Os truques que ele utilizou As estratégias que ele desenvolveu Os problemas que enfrentou E o quanto ele evoluiu E mudou a sua forma de jogar Cuphead Pode ser eu comer minha batatinha, véi Esta relíquia Está lá Que podem ser intangível durante o dash O coração te deixa começar com 4 de vida E tem essa aqui chamada Amolador Essa relíquia geralmente é bem ignorada Exceto pela Speedrun de fases individuais Onde o jogador pode utilizar quaisquer armas E relíquias pra tentar vencer um chefe O mais rápido que pode O que a relíquia faz É te equipar com um machado Que dá dano Quando você usa o Parry Em Cuphead Você pode apertar o botão de pular no ar para dar um contra-golpe em tudo o que for da cor rosa. Isso é chamado de parry. Mas com o machado equipado, você pode fazer isso em praticamente qualquer inimigo e em qualquer situação, independente de ser cor rosa. Ok, entendi. Parece bom, né? Mas esse machado tem um dano baixíssimo. Uma machadada equivale a mais ou menos 4 tiros da arma comum. Mas uma coisa é você ficar atirando sem parar. Outra é você só conseguir dar esse daninho de tempos em tempos. E além disso, não é muito fácil acertar as machadadas. Como o machado funciona como um parry, você precisa encontrar um jeito de encostar no chefão sem chegar perto demais para não tomar dano. E uma coisa que torna tudo isso mais de ofício é que você só pode dar uma machadada por vez no ar. Ou seja, não dá para ficar batendo de formas seguidas como seria no parry normal. O nome do caro não é, velho. Ao longo desse vídeo, você vai ver como o Jillian superou essas de oficuldades. O desafio de Jillian começou originalmente nas suas lives do Chico Terro. E no primeiro dia de desafio, ele começou enfrentando os vegetais. Começando pela batata, que ela fica apenas atirando. Então basta desviar pulando. Mas para conseguir dar uma machadada, ele esperava o intervalo de um golpe e outro. Volta e meia, ele tentava acertar uma machadada adicional quando os tiros eram mais rápidos. Aqui tem coragem. Mas já nesse primeiro chefão, dá para perceber a paciência descomunal que esse cara tem. Após algumas... Cara, na moral. Se tem uma coisa que eu não tenho, é paciência para zerar jogo, cara. Eu jamais faria speedrun. O máximo que eu faço é ficar igual um imbecil andando para frente no Minecraft, velho. Agora fazer esse bagulho aí, velho. Um bagulho que... Seu dano já é reduzido. E zerar um jogo assim é igual Resident Evil. Resident Evil na faca. Pô, eu não tenho capacidade para isso, não, velho. Eu vou ficar aperreado. Mano, alguma coisa que eu fico em jogo é aperreado, velho. Eu quero passar rápido. A não ser que... O jogo me permita exploração. Porque eu também sou um player de exploração. Mas eu gosto de explorar e ir embora, tá ligado? Não gosto de ficar enrolando, não. ...tentativas, ele surgiu com uma nova estratégia. Se jogar para trás da batata e ficar dando machadadas sempre que podia. Dessa forma, ele conseguiu passar a primeira parte do chefe e foram necessárias 24 machadadas em seis tentativas. É, é uma speedrun específica, né? Mas o problema é que... É verdade, não é nem speedrun. É o brasileiro que zerou o cuphead sem atirar. É o tema do vídeo, né? Toda vez que tu usa um machado, você acaba pulando muito alto. E o intervalo de uma lágrima para outra é bem apertado. Então ele precisou esperar a cebola parar de chorar para dar uma única machadada. A cebola chora, ele desvia. E na hora que ela para, ele vai lá e dá uma machadada. Foram necessárias 27 machadadas. E na última fase do chefão, vem a cenoura. Ela é simples de acertar. É só pular no centro e não tem nenhum perigo. Mas o problema são os ataques. Ela invoca várias cenourinhas que ficam te seguindo. Normalmente, era só dar uns tiros e estava tudo certo. Mas sem poder fazer nada disso, o Jill sofreu para conseguir desviar das cenouras e do outro golpe. Vai, socorro! Aos poucos, ele aprendeu que dava para ficar atraindo as cenouras e fazendo um círculo com elas para conseguir desviar e dar dano no cenourão. Caralho! Mas ainda assim, estava muito difícil. Outra coisa que ele aprendeu foi que ele podia... Quicar na cenoura. Pois é. O machado dá dano suficiente para destruir uma cenourinha. Não ajuda muito, mas já é... Pelo menos isso, né? Já é alguma coisa. A relíquia... Mais cedo, eu falei das relíquias, certo? Sim. A DLC de Cuphead trouxe uma relíquia especial que é a junção de praticamente todas as relíquias em uma só. E equipando a relíquia divina, o Jill tinha acesso ao machado, mas também tinha acesso a outras relíquias que facilitariam muito a sua vida. Falo dessa relíquia com mais detalhes depois. Ele usou a relíquia divina e após 30 machadadas na cenoura, ele conseguiu derrotar o primeiro chefão do desafio. Esse foi só o começo. Pô, 30 machadadas. 3 a mais no que foi 27, não foi? Não lembro agora. Do jeito que estava, Jillian, no mesmo dia, foi direto para o próximo chefão. Aqui, na primeira fase da bola azul, ele rapidamente aprendeu que o jeito mais seguro de dar dano era deixar a bola passar na frente dele e usar o machado nas costas dela antes dela dar o próximo pulo. Dessa forma, ele ia perseguindo ela e dando dano. Com 22 machadadas e 5 tentativas, ele passou da primeira fase do chefe. Na segunda fase, a bolota cresce e faz basicamente a mesma coisa. A diferença é que o espaço para desviar fica menor e, além disso, a bola pode dar saltos de diferentes alturas, o que Jill ficuta na hora de dar a machadada no tempo certo. A tática era a mesma da primeira fase, mas precisou de uns bons dashes, 34 machadadas e 12 tentativas para que ele finalmente chegasse na última fase. Fase essa que é a mais fácil de todas, só alegria. Era só bater na cara do chefão e dar um dash. Dia 1º ele passou, bastando 29 machadadas. Falando assim, parece fácil, mas ele me convidou para tentar passar com ele. O cara está tudo isso. Se você quiser ver, o vídeo que fizemos juntos está aí em cima na descrição. Enfim, bora para o próximo, porque agora o sofrimento dele vai começar de verdade. Ah, vale ressaltar que os dias contados para o desafio não são exatamente 24 horas. É um dia de live. ele decidiu assim para ficar mais fácil de acompanhar a progressão. Beleza? Muito obrigado. A flor do demônio complicou a vida do tio. Na sua primeira fase, ela fica igual a dispara ervilha de plantas das ondas, te tacando um monte de semente. Sem atirar, como ele vai limpar essa bagunça? Não sei. Além disso, é bom lembrar que ele está fazendo essa peregrinação no Expert e no caso da flor, isso influencia diretamente na quantidade de semente que ela sobra. Expert é a dificuldade mais difícil, é? Semente caindo, semente na tela ainda tem que bater nela. O cara ficou tanto tempo nessa primeira fase que aos poucos ele foi aprendendo que a queda das sementes não é totalmente aleatória. De tempos em tempos, a flor manda uma semente rosa... Caralho, o que eu fiz, cara? Você falou que vai me bater? ...na semente não é totalmente aleatória. De tempos em tempos, a flor manda uma semente rosa que invoca esse bicho desagradável. Se tu der a semente dele, leva um tempo para ele vir de novo. O tio aprendeu onde a semente rosa viria e usou isso para conseguir espaço para desviar e atacar o chefão. Nessa primeira fase, ele acertava um cantinho da pétala para dar dano. Quando o chefão atirava, era mais ou menos aqui na parte de cima da cabeça que ele tentava dar dano. Um espaço apertadíssimo. E após 156 tentativas, ele conseguiu acertar 27 machadadas e foi finalmente para a segunda fase do chefão. Não, isso não foi um dia de live não. 157 tentativas em um dia de live. Ele ficou até de manhã aí, velho. E foi finalmente para a segunda fase do chefão. A segunda fase é relativamente mais tranquila. Ele decidiu só de usviar dos golpes e esperar o intervalo entre eles para acertar a flor. Mas toda vez que ele morria aqui, era necessário passar do sofrimento da pilora de novo. Então ele criou uma nova regra para o seu dia o desafio e puxou outra carta na mão. Em Cuphead existem especiais poderosos chamados de super artes. Esses só podem ser usados quando você junta cinco cartas. Para juntar cartas, você precisa dar pé em algo ou atirar em alguma coisa. Mas com a relíquia divina, as cartas carregam sozinhas com o passar do tempo. A super arte que ele escolheu para usar na flor foi a primeira. Ela faz com que o Cuphead dê um absurdo no que tiver pela frente. Mas dá dano no chefão, não dá não. Aí já não é uma achada, hein? Pera aí. Então quer dizer que ele atirou? Não. Sim. A super arte dá dano, mas na teoria o Cuphead não está atirando. Ó a cabecinha dele, ó. Então tá valendo. É, tá bom. Ah! Ah! Pera aí! Ó! Safado isso aí, hein, velho. Safadeza, hein? Essa é uma das... Roteiro malevolente, hein? O desafio é zerar sem atirar e não zerar somente no machado. Su... Você tem um ponto? Mas é uma desculpa, hein? É uma desculpa, mas também não tira o mérito do cara. Fazer isso aí é pra pouco. Isso realmente, velho. Eu não teria processo de fazer essa porra, não, velho. Respeito. Mais pra frente veremos outras razões pro nome desse desafio. Mas entendido essa parte, ele voltou ao chefão com a relíquia equipada, manteve a estratégia na primeira fase e conseguiu passar da segunda fase após 20 tentativas e 23 machadadas. E na última fase, a estratégia dele foi esperar o chefão cuspir duas vezes pra dar dano. E ainda assim, foi de ofício. Ele acabou descobrindo sem querer querendo que a flor te dá um dano invisível após cuspir se você estiver na parte de cima. Ou seja, além dele ter que tomar todo um cuidado, o cara não podia nem contar com o visual do jogo às vezes, porque ele tomava dano bugado. E depois de sete horas, nove tentativas e 38 machadadas, ele finalmente passou da fase final e derrotou a flor. Pô. Esse foi o primeiro chefão de aviãozinho do dia o desafio. Como ele estava nos primeiros dias do seu próprio desafio, as regras ainda eram um pouco incertas. Então ele treinou um pouco no normal, treinou um pouco no expert, mas como estava absurdo de difícil, ele decidiu continuar usando a relíquia divina. Importante dizer que o seu avião em Cuphead possui muito mais vida. Vejamos, a flor, por exemplo, possui 1.300 de vida. Isso é possível ver com a ajuda de alguns mods. Já a Hilda tem 2.600 de vida. Essa diferença gritante é que o tiro do aviãozinho atira mais rápido do que uma arma normal e você está constantemente acertando o chefão. Mas aí o maluco decidiu passar isso no machado e rapidinho ele viu que não ia dar muito certo. Então para equilibrar, ele decidiu usar o especial da bomba sempre que estivesse disponível. Dessa forma, ele daria mais dano e não sofreria tanto dano. Hilda fica se mexendo o tempo todo e isso dificulta muito acertar o machado. Cara, tinha que ser que nem os caras que fizeram a Resident Evil na faquinha, meu irmão. Ali os caras estão na faquinha, meu irmão. Sem usar o teste difícil, tá ligado? Aí é foda. Não foi pouco não. Aqui está usando o roteiro malevolente, velho. O tempo todo e isso dificulta muito acertá-la com o machado. Nas primeiras tentativas, ele tentou desenvolver uma estratégia de só atacá-la após ver o golpe da risada dela. Mas não deu certo. Depois de treinar um pouco, ele aprendeu que ficar em cima e esperar ela vir até ele era a forma mais consistente de dar dano. Mas ainda assim, ele precisava sempre reagir bem rápido aos inimigos que ela enviava. E depois de 47 tentativas para acertar 10 machadadas, ele chegou na fase 2, onde a Hilda se transforma nessas gatinhas. Aqui a estratégia da primeira fase já não funcionava. Afinal, elas ficam indo ali de cima para baixo o tempo todo. Então a saída do Jill foi se aproximar no intervalo dos golpes e tentar acertar o bracinho dela. Elas soltam essa bola amarela que fica atirando. Mas como segue um padrão, ele primeiro vê onde os tiros vão, desvia e tenta manter a estratégia. Aqui ele também começou a destruir os inimigos com uma machadada. E depois de umas 200 tentativas ele conseguiu passar. A porra. A Hilda volta ao normal na terceira fase e age mais ou menos igual no começo. Diferença que agora ela solta uns tornados. Como ela demora um tiquinho para mostrar o tornado, o Jill se acostumou em ficar numa distância segura e conseguiu passar para a próxima parte com umas 31 tentativas. Agora na transformação da Hilda, ela tem um arco e solta três estrelas que perseguem o jogador. As estrelas explodem com uma machadada. O foda é inimigo perseguidor, mano, é uma merda. Estrelas infinitamente. Então o que ele fez aqui foi destruir uma ou outra para abrir espaço para desviar e conseguir chegar perto do chefão. Para dar dano, o foco dele era acertar a parte de cima do arco porque ali é o lugar mais seguro e consistente. Esse chefão deu muito trabalho para ele por causa da constante atenção que ele precisava em não só acertar o chefe, mas desviar dessas estrelas e abrir caminho. Ele passou mais de seis horas só para passar desse chefe uma única vez. E bom, ainda faltam mais duas fases. Mas mesmo assim, tem que ser tudo numa machadinha. ...de transformações, ou seja, nada de novo. Com a mesma estratégia anterior de ficar aqui em cima, ele conseguiu passar de primeira dessa parte e chegou finalmente na fase final da Hilda, onde ela se transforma numa lua. Essa é uma parte extensa. Caralho, não lembrava disso não, véi. Estrelas vêm bem rápido na tela e ela também banda essas naves espadas. Eu já vi gameplay zerando o Cuphead, vi do imundo azul ainda, véi. Essa é uma parte extensa. Estrelas vêm bem rápido na tela e ela também banda essas naves espaciais. O truque aqui para desviar é prestar atenção nas cores. Se a nave for marrom, você fica um pouquinho atrás dela que ela vai atirar. Se a nave for vermelha, você passa debaixo dela, bem rápido e ela vai atirar logo em seguida. Com essa dica, o Jillian conseguia sobreviver, mas ele ainda precisava descobrir como aceitar a machadada nessa lua colossal. Bom, vocês vão ver ao longo do vídeo que nem sempre o desenho do chefão condiz com a área que ele ocupa na tela para te dar dano. Aqui no caso da lua, o Jillian notou que o narigão dela não dava dano, então ele tentou chegar mais perto e descobriu que dava para dar machadada no olho dela. Mas, velho, haja paciência. O Jillian esperava ela vir para frente, acertavam as quatro machadadas e depois ficava desviando das naves. E ele fez isso até conseguir acertar 60 machadadas. Ah, porra. Finalmente, após 24 horas de jogatina somente nesse chefão ele conseguiu. Não, ele ficou 24 horas em live, né? 11 minutos e 48 segundos. E ainda estamos só no começo. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Os sapos normalmente já são chatos. No X-PET, então, ave, Maria, principalmente por causa dessa primeira fase onde você tem que desviar do Hadouken ao mesmo tempo que tem que lidar com essas mosquinhas aqui em cima. O Dillian já tinha aprendido que seu maior triunfo aqui no desafio seria a paciência. Então, a primeira estratégia dele foi ver quanto tempo ele conseguiria se focar sem destruir primeiro as mosquinhas para só depois bater nos sapos. A estratégia se manteve eficaz e após destruir as moscas ele dava um tapa na mão do sapo e depois zotando o pé. E apesar de consistente, ele precisou de 42 tentativas em 12 horas de jogatina para finalmente chegar na segunda fase do chef. E aqui nessa fase o expert também muda uma coisa. Além de soltar esse poder, o sapo também solta os Hadouken junto com o ventilador do outro sapo. Caralho, velho. Mesmo padrão, mas para acertar o tapa do machado era mais difícil. Não! Com algumas tentativas ele ficou consistente em acertar no lábio do sapo e depois de 16 horas ele finalmente chegou na última fase. Curiosamente, a última fase do sapo o expert não tomou, exceto por algumas plataformas que são mais rápidas. Mas isso não tornou esse chefão mais fácil porque aqui na terceira fase você só consegue dar dano depois da máquina abrir um partimento. Ai! Se for cobra vão ser essas plataformas verdes que dá para ficar só pulando. Se for touro vão ser essas vermelhas que você tem que reagir. E se for o tigre o chato aqui foi ele aprender uma estratégia para cada um desses padrões. E aí ele chegou na conclusão que só dava para atacar no golpe da serpente mesmo. E para os outros dois ele encontrou um jeito mais fácil de resistir aos golpes. Ah! 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 Pô mano, paciência é foda. E agora ele estava usando a Super Art 2 para ficar invencível por alguns poucos segundos e usar essa vantagem para acertar mais algumas machadadas. Esse especial ele guardava para usar no touro ou no tigre. Ah! E ele também se ligou que dava para encaixar um tapa na hora que o chefão ia começar a dar o golpe. Então ele sempre se preparava para encaixar um tapinha adicional. E nas serpentes era só dar a machadada e usar o pulo para se reposicionar e tentar encaixar mais alguns tapas. E foram mais de seis dias de live enfrentando o sapo. Caralho! Mas, chat! Quero todo mundo lá! Chat! Meu Deus! Eu consegui, chat! Eu consegui, mano! A partida inteira durou uns 12 minutos. E dessa forma, Gillian Rezende conseguiu passar da primeira ilha de Cuphead sem atirar. Concluímos o mundo 1! Boa, boa, boa! Mas foi mais de dias, exato. As três primeiras fases se dividem entre cinco mini-chefes aleatórios que ela pode mandar. E a fase final é contra ela diretamente. Indo do mais fácil para o mais difícil, no quebra-queixo, o Gill basicamente ficou quecando no doce e trazendo a atenção dele para longe. Com 13 machadadas, já dava para derrotar. O cupcake, ele esperava chegar no chão para quicar nele. E umas 15 machadadas era o suficiente. O waffle era só ficar de longe e esperar quando ele ficasse normal. 21 machadadas e dale! O milho doce, ele esperava o chefão ficar embaixo para poder acertar alguns golpes e umas 15 machadadas já dava conta. E o chiclete era o mais difícil porque ele fica soltando o chicletinho do palco. Aquele chicletão lá do hora do show, né? Para encaixar um tapa ou outro e com 20 tapas ele conseguia derrotá-lo. Em todos os mini-chefes ficam aparecendo esses doces aqui para atrapalhar e no terceiro mini-chefe a baronesa começa a tirar o que parece ser um algodão doce? Acho que é. Um tapa, esses dois bichos aí vão de vá! Na fase final era basicamente desviar e acertar a cara dela. Nada muito de ofício. Vamos lá, hein? Ai, 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 ai! Não! Não tem jeito de esquecer você de mim e não sai, hein? Em 4 minutos e 54 segundos o Gil derrotou a baronesa mas foi nesse momento que a sanidade do Jillian começou a ficar perturbada. Uuuu! Esse grito aí me lembrou do Bambam, velho. Ele tinha acesso a bomba de fumaça e facilitou muitos chefões anteriores. Além disso, a Relíquia Divina também te dava acesso a outra relíquia que te dá corações adicionais e não só a risco especial o Gil derrotou o Pairulito? Não, o Pairulito é o nome? Benção, né? Ou seja, ainda era muito difícil mas ele tinha muitos recursos que o ajudavam e após notar essas facilidades o Jillian decidiu colocar uma nova regra em seu desafio o uso da Relíquia agora só pode ser feito após as tentativas excederem 7 dias de live então a partir de agora a única coisa da qual o Jillian ainda vai utilizar pra obter vantagem é a Super Art 2 que o deixa invencível por pouco segundo ou seja, o bagulho vai ficar louco e mais uma fase de avião dessa vez contra a galinha nesse aqui ele sofreu novamente os chefões de avião tem uma vida gigante e agora ele não estava mais utilizando a Relíquia Divina aqui na primeira fase ele até conseguia dar muito tapa mas o problema era quando a galinha atirava botava o ovo na boca dele mas após um tempo o Jill passou a reagir melhor aos golpes e ficou dando tapa na cabeça do pin da galinha e esquivando os ovos enfim 36 machadadas e 22 tentativas pra passar na segunda fase a galinha fica soltando as penas e isso aqui era praticamente uma barreira contra o Jill nossa isso aí me lembrou muito aquele joguinho de navinha velho de dificuldade mas porque ele só podia bater na galinha depois dela soltar esse ataque inteiro então só aqui ele tinha que gastar uns 5 minutos porque ele só conseguia dar um tapa ou outro após cada ataque com 44 machadadas em 6 tentativas ele passou pra próxima fase nessa fase a galinha se protege com os ovos e você tem que basicamente se enfiar no meio dos ovos pra acertá-la é uma fase chatinha mas sem muito segredo o problema maior pra ele foi acertar exatamente onde teria que bater porque a galinha se move demais aqui e qualquer descuido era um dano que ele tomava 31 machadadas e 30 tentativas e finalmente ele chegou na fase final essa galinha deu problema pra ele aqui imagine tu ter que passar um tempão enfrentando a galinha pra morrer na fase final eu tô há 5 dias preso no pássaro pois é e além disso ele só tinha se movido aqui pra aprender mesmo assim utilizando o roteiro malevolente aqui ele só vai utilizar agora o bagulho de ficar invencível né a partir daqui mas pô que trabalho na moral ele poderia bater na galinha treinar desse jeito fez ele gastar bastante tempo porque só depois de umas horas foi que ele sacou o que dava pra bater aqui ó na bundinha da galinha mas ainda assim até chegar lá era um sufoco inteiro e após mais de 24 horas ele finalmente conseguiu derrotar a galinha com 253 tentativas e 53 machadadas aaaah aaaaah yeah 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 eu tô livre yeah uma partida que durou 9 minutos e 56 segundos o cara é um monge só de ele ficar esperando esse golpe inteiro pra não tapa já foi paciência demais cara bravo A primeira fase do palhaço foi tranquila Era só dar uns tapinhas na cabeça do palhaço O chato aqui são os patos que não param de aparecer nunca Mas o Jillian já tinha se provado muito paciente E por vezes ele ficava destruindo todos os patos Um por um Pra aí sim conseguir um momento seguro pra dar um tapa no palhaço Com umas 5 tentativas e 19 machadadas Ele conseguiu ir pra próxima fase Essa aqui é super simples A cabeça de balão do palhaço não era dando Era só ele ficar pulando nela e desviando dos outros balões E de primeira ele conseguiu derrotá-lo Com 22 machadadas Na terceira fase O palhaço aparece na esquerda ou na direita Com um jumento O jumento pode ser verde ou amarelo Mas em ambos os casos O Jillian não conseguiu encontrar uma forma de dar tapa nele De uma forma segura Sempre que ele tentava Ele tomava um dano junto E foi nesse momento que mais uma regra foi criada Se o chefe não tem um pixel Onde dá pra aceitar com o machado sem ele tomar dano Aí sim ele poderia usar a relíquia divina Então pra essa terceira fase Será? Sua nova estratégia foi ficar carregando especial Usar a invencibilidade E aí sim acertar o jumento E depois de 63 tentações Não tem como mesmo bater no palhaço Não tem lugar nenhum que você pode bater no palhaço, não? Ele finalmente chegou na fase final A fase final é relativamente simples Existem essas plataformas aqui em cima Nem se esperar o palhaço descer, velho Sei lá Tempos em tempos fica passando um trem bem rápido no chão Além disso, o palhaço costa os pinguins Que te jogam bolas de beisebol Essa é a parte mais chatinha de desviar Ainda mais no X-PET Onde eles mandam bola pra caramba Mas o problema real dessa fase pra esse desafio É a vida do chefão O Jillian aguentou esse teste de resistência E depois de 97 tentativas E 50 machadadas Ele finalmente passou Palhaço Passei, mano 7 minutos e 2 segundos de partida Mano, 50 tapas, cara Isso porque já tinha sido 19 tapas antes 22 tapas antes Ah, tapa demais O cara é maluco E agora? Quem seria o chefão miserável? O miserável é o gênio O gênio, velho Deu 25 Caralho, X-X-X O único golpe que não dá pra fazer isso direito É o golpe das joias Mas de resto, ele só vai pra trás E fica acertando e desviando 30 machadadas e pronto Na segunda fase Aparecem os pilares com o rosto do gênio Esses são os que você precisa destruir E pra destruir esses rostos Você tem que dar duas machadadas Então era mais ou menos Uma questão de posicionamento e rapidez E detalhe Ele sempre bate E vai um pouquinho pra trás Um cuidado minucioso Pra não tomar dano Na próxima etapa do chefão Muitas coisas ficam acontecendo na tela Fantasmas aleatórios E os tiros do gênio sem parar Aqui é mais um daqueles testes de sobrevivência Ele precisou ficar desviando E aproveitando pequenas brechas Pra acertar a cara do gênio Até aqui o gênio já é bem demorado Mas agora vem as piores partes Puxa O gênio copia o seu personagem E faz uma marionete Na speedrun É comum ficarmos de frente pra marionete Pra evitar os tiros E acertar o chefe O Dílian não fez muito diferente A estratégia dele Era ir pra trás da marionete Pra acertá-la E atrair o chapéu do gênio Pra longe Enquanto desfia Essa parte aqui É muito complicada Porque são espaços pequenos E essa fase tem muita vida Foram necessárias 66 machadadas E só depois de 15 tentativas Ele finalmente chegou na última fase Vale lembrar que ele já estava Há dias nesse chefão Aqui na última fase Ele precisava se preocupar Com três coisas Ficar de olho Quando a pirâmide Fosse atirar pra desviar Perceber o momento Em que o gênio Vai atirar pra desviar também E acertar o cachimbo Imagine chegar nesse ponto Do chefão e perder Vai ser agora, velho Olha Olha Não Ah, ele encostou no cara, velho Nossa, quase, velho Encostou no cara, velho É Porra Claro que ele fez isso Pra potencialmente desviar Daqueles golpes ali Mas ainda assim O que matou ele Foi chegar a praticamente Um pixel mais perto Do que deveria E bom, né Após quatro dias E 45 machadadas Na fase final O gênio Finalmente venceu O miserável Uma partida que durou Sete minutos Por mais que fique redundante Eu preciso explicar O quão insano o desafio é Aqui no Dragão Eu vou tomar a liberdade De falar sobre a progressão de Dillian Chegando aqui no fim Da Ilha 2 Ele ficou muito melhor Em desviar Muito mais paciente E muito mais focado E é legal perceber isso Porque você vê Eu confirmo Não, tá maluco Depois de passar por uma desgraça Dessa aí, velho Qualquer um Esse cara aí Pode jogar aquele joguinho De navinha antigo lá Que ninguém nunca Não, se bem que o Frost falou que Depois que ele fez o vídeo Zeraram o joguinho lá, né Teve um cara que zerou Mas ele já pode jogar Aquele joguinho de navinha lá, meu irmão Que ele zera aquilo lá Rapidinho, velho Tá, mano, o objetivo Porque o lá é Brinquedo de criança pra ele, velho Mas como streamer também Em manter seu público entretido Por várias vezes Você pode ver ele Pedindo motivação pro chat Vambora, chat, hein Todo mundo assim comigo, ó Vai Vai, Dilha Vai, Dilha Brincando com a galera E mantendo tudo Num clima muito agradável E amigável também A primeira fase do dragão Cara, meu Deus do céu, cara E um com esse chat que eu tenho E puto, já que eu fico, velho Mas o problema constante Nesse chefe É a falta Mano O mais importante De fazer isso aqui Que ele tá fazendo É ter a mente, cara Focada, velho É você ser paciente E tranquilo Tá ligado? De boa Coisa que eu não consigo, cara Eu fico aperreado, mano Se eu ficar preso no bagulho Eu fico nervoso, cara E você não pode ficar nervoso, mano Porque aí você começa a querer terminar o bagulho rápido, tá ligado? Fica estressado Uma coisa que eu não quero Eu nem ia ficar estressado jogando, velho Ficar estressado em jogo Faz mal a gente, velho Porra, meu irmão Quando eu jogava a MOBA, velho Eu ficava muito irritado, mano E... Aquilo fazia mal, viado Porra Depois que eu parei de jogar a MOBA, velho Minha sanidade melhorou 200% A segunda fase do dragão A segunda fase do dragão tem um problema forte pra esse desafio Além de não ter chão Esses foguinhos que aparecem Ficam de tempos em tempos se jogando nele No X-Pack Esses foguinhos ficam constantemente se jogando Além disso O chefão se protege com esse fogo que ele solta pro alto Ou seja Aqui o Jill não tinha muito o que fazer O único pixel É bem aqui no topinho da boca do dragão Mas pra conseguir acertar Ele precisa encaixar o tapa entre as nuvens Desviando do fogo E aguardando o momento onde o dragão Não tá soltando fogo também É um problema em cima do outro E sem falar que depois de dar um tapa, né Na volta ele tem que subir numa nuvem Já preparado pra desviar Sete dias Sete dias foi o que ele levou Pra passar dessa segunda fase pela primeira vez Não, não, não Mas sete dias Mas assim Tem como você salvar o jogo no meio do stage Por exemplo Ele tá nesse momento aí agora Ele pode sair do jogo aí e salvar alguma coisa E quando ele volta Ele volta pra exatamente nesse momento aqui do boss ou não? Não? Porra, aí fodeu Aí é do caralho Trinta machadadas E só de passar dessa fase Ele ficou Nossa, se eu fosse esse cara Eu já terminaria sem cabelo na cabeça, meu irmão Sem os pentelhos Tudo aqui na barba Tudo troncha Tão feliz que até a sua mãe apareceu pra comemorar Porra E tava pôde aqui já E bem Agora a carta na manga podia entrar em jogo Então Jillian equipou a relíquia divina E se preparou pra última parte Lembram da segunda fase da galinha? Pois é Aqui o conceito é o mesmo Desviar, desviar, desviar E esperar uma oportunidade Encaixar um tapa ou outro O dragão de tempos em tempos Solta fogo E essa era a oportunidade pro Jillian Ir lá na cabeça dele Dar um pedala robinho E voltar 40 machadadas Praticamente 10 dias contra esse chefão E na tentativa de número 267 Isso é porra Ele finalmente destruiu o dragão Destruiu 13 minutos e 37 segundos de partida Caralho, mano Cara, na moral Assim Você fica estressado Você fica puto Mas na hora que você consegue, véi Mano Eu fico imaginando a sensação Que deve ser Deve ser tão gostoso, cara Na hora que você consegue fazer um feito desse aí Pô Parece que tu morreu, véi Parece que eu acho que sua alma fica tão leve Que tu acha que tu tá indo pro céu, tá ligado? Será que você foda pra caralho? A abelha já estava jogando um pouco diferente de quando começou As etapas finais do Jill's a fio chegavam É, Jonathan, entendi, pô A abelha possui um desafio semelhante ao do dragão A falta de um chão Aqui é relativamente mais fácil Porque as plataformas vão de cima pra baixo Então a chance de chegar no melzinho ali E tomar dano É mais difícil O chato pra mim da abelha E acho que pra muita gente É esse guarda Pro Jill, o problema foi acertar a cara dele E desviar da abelha trabalhadora E dos tiros na volta Parte chata Com 22 machadadas Ela sabe que ele tá com camisa listrada, velho Preto e branco Pra imitar corintiana, velho Isso aí Preso na cadeia Em 25 tentativas Ele partiu pra segunda parte Aqui a abelha solta 3 golpes diferentes Mas, sinceramente Não importou muito Pra cada golpe Ela dava uma boa abertura pra receber uns tapas Então o Jill O senhor paciência Esperava ela aparecer Dava uns tapas E ficava desviando Isso pra qualquer um dos golpes Raramente ele se arriscava em bater nela Durante algum golpe E com 29 machadadas E 22 tentativas Ele partiu pra última fase Aqui ele aperfeiçoou uma técnica Que havia usado em outras poucas situações Descer da plataforma E instantaneamente usar o machado Como a cabeça da abelha Fica na parte de baixo da tela O jeito mais consistente De acertá-la Foi esse Nossa Caralho Caralho Ele dava tapa Sempre no intervalo dos golpes Ou até mesmo Enquanto desviava de alguma coisa 40 machadadas Na terceira tentativa A segunda fase Te deixa claustrofóbico Com essa quantidade de serras E com o chefão soltando fogo O chefão fica alternando Entre a parte de baixo E a parte de cima da tela Quando na parte de cima O Dina ficava desviando E evitando tomar dano Mas sempre que o chefão E pra baixo Ele aproveitava qualquer oportunidade Pra quicar na cabeça do rato Tá dando pancada, velho E uns 46 tapas E ele chegou na fase final Aqui ele só levou um tempo Pra prender a desviar dos golpes A patada do gato O telhado caindo E os fantasmas No expert O chefão manda 4 fantasmas Ao invés de 2 Mas não faz muita diferença O único golpe que ele solta É essa bolinha aqui O Dina então decidiu Deixar os fantasmas vivos E focou só no gato Afinal O rosto dele não dá dano E ele podia ficar dando Várias machadadas E depois de umas 52 tentativas E com 49 machadadas Caralho, velho E foi bem rápido Em comparação aos anteriores Levou 6 minutos Foi muito melhor É, ele teve um trabalhinho Mas ainda assim Em comparação realmente Foi menos É, é aquele momento Um dos maiores horrores Pra quem zera Cuphead Pela primeira vez Esse robô eu lembro, velho Temível robô Já não bastava Porra Sabe o que eu lembrei Falando em Cuphead Aqui agora, mano? Aquela menina Que fazia umas dancinhas Lá no TikTok Aquilo lá era da hora, velho Aquela dancinha que ela fazia Assim, imitando Cuphead Aí Tinha aquela Tocava aquela musiquinha lá Aí ela fazia uns Bagulhos muito doidos Da Cuphead Pela primeira vez O temível robô Já não bastava Ser um chefão difícil É bom lembrar Que é um chefão de avião Ou seja Mais vida do que o normal E logo de cara Tem três locais Pra dar tapa A cabeça do robô Que solta um laser De tempos em tempos Mas que é relativamente Tranquilo de bater O peito Que solta um laser vertical Que é desativado Com o parry E que até dá Pra dar uma machadada Mas é bem difícil Tem que ter Uma precisão absurda E a barriga que... Bem... É porque é a mão do cara, velho O roteiro malevolente aí, ó Pra derrotar a barriga Então a ordem era Peito, cabeça E por último estômago Ele fez assim Pra garantir Que seu especial Não, mas dá pra entender Dá pra entender Já que não dá pra bater Com o machado Tem que ser de algum jeito Mesmo, né? Onde ele não poderia Usar o machado normalmente Humilde demais Após destruir cada parte O robô passa a fazer Novos golpes Mãos pela lateral Aparecem O chefão começa A atirar parafusos Com a boca E por fim O estômago dele Começa a soltar bombas Bombas problemáticas A mão e os parafusos São tranquilos Mas as bombas Se parecem muito Com as cenouras Lá da fase dos vegetais A diferença é que Lá o Jill podia se livrar Delas com uma machadada Mas aqui a bomba explode Se você atacar ela de perto Então a única forma De evitar Era esperar duas bombas Aparecerem em tela E fazer uma bomba Bater na outra A fase 1 Se provou bastante complexa E com muitos detalhes E após 36 machadadas Em 51 tentativas Ele finalmente partiu Para a segunda fase Aqui o chefão Fica passando na tela De tempos em tempos E você tem um intervalo Curto pra dar dano O problema não é Dar o tapa O problema Era lidar com o chefe E com as bombas Que não param de aparecer As bombas Ele podia ficar desviando E fazer elas se autodestruírem Mas após derrotar essa parte Ele notou O real problema Dessa segunda fase E se ele passar dessa fase E sobrar uma bomba na tela Hum Quando isso acontecia Quando isso acontecia O Jillian precisava lidar Não só com o chefão Mas com a bomba Que ficaria eternamente na tela Sem dar chances pra ele Então a estratégia Abre Nossa cara E a sacanagem do jogo Foi entender os ciclos Aqui foi o verdadeiro teste de resistência A galinha foi só Um gostinho O dragão também Olha, entendam A fase final do robô Tem muita vida Não é pouca vida Não é muita vida Nossa Que exagero É uma fase onde ele praticamente Não para de atirar Jogando normalmente É só desviar E torcer pra alguns tiros Pegarem nele Mas com o machado O Jillian precisava esperar O golpe inteiro Pra só aí encaixar Um tapa ou dois O chefão manda uns cristais Vermelhos ou azuis Os vermelhos são mais rápidos Mas num posicionamento fixo E o azul eles ficam girando de leve Nada de muito diferente Ele passou dias e dias Só nessa fase final Ao passar do sétimo dia Ele trouxe sua carta na manga E se preparou pra batalha Vem Vambora Olha a duração dessa luta Olha o tempo que ele fica Desviando pra dar um tapinha ou outro E ele ainda foi de acordo com as regras Sem usar o especial Apenas desviando e dando peteleco E após mais de 200 tentativas Na fase final Fase essa que precisou de incríveis 100 machadadas totais Caralho, viado Sim Porra Eu tô chorando, velho Eu tô muito funcionado Uma luta que durou 23 minutos Mano, você vê que o cara Olha a cara do cidadão O cara aqui já tá Passando fome Tá ligado, velho O cara já não toma banho há 80 dias Tá foda, velho Uma luta que durou 23 minutos O cara já não dorme Tá desgastado É foda, velho Tá ficando calmo Mental, física Paciência Quero ver a cara do teatro Que se provou chatinha também Talvez pelo conjunto da obra A primeira fase era voadora Leque e beijo Nada muito complicado de desviar O que ele fazia aqui Pra facilitar a vida Era às vezes Usar a plataforma Para desviar A fase do satânico lá, velho E atrair o golpe do leque pra fora da tela 30 machadadas em 12 tentativas E dali pra segunda parte Aqui a situação era mais complicada Ela ainda solta leque Mas agora tem essas janelas Onde pode aparecer um bebê Soltando uma mamadeira Além disso Ela abre um guarda-chuva E solta um monte de ratinho Que atravessam a tela De baixo pra cima O problema aqui é que A parte de cima da tela Fica muito ocupada E o machado Como vocês já sabem A essa altura do jogo Ele sempre joga o cuphead pro alto No caso o mugman, né? E aqui vem uma otimização da mecânica Quando não tinha muito espaço Pra desviar no céu Ele tentava bater nela E usar o dash logo em seguida Pra cancelar a altura Que ganharia normalmente Dessa forma Ele podia dar dano E se manter seguro Aqui o foco dele Era se manter no meio Afinal Só tem uma janela no centro E a chance do bebê Aparecer ali Era menor Essa fase Foi uma das mais complicadas Nesse chefe E após 47 tentativas Ele passou com 30 machadadas Na terceira fase Ele tá usando o especial De ficar imune, hein, velho Pô, a gente tinha que patrocinar pro pai, velho E começou a dar apenas uma machadada no beteoro E usou a altura do machado Pra desviar da onda Dessa forma Ele podia só focar em bater nela E com 57 tentativas Ele a derrotou com 29 machadadas E bom Na sua última fase A tia do teatro Fica voando aqui no céu O chato é que o guarda-chuva Não para quieto no chão Flores podem vir do céu E ela fica indo De um lado pro outro Sem parar Então pra conseguir dar machadadas A tática foi esperar um momento Onde ele poderia acertar ela E usar o dash logo em seguida Pra um lugar seguro Dessa forma Ele evitaria o dano dela Do guarda-chuva E escaparia de possíveis flores caindo Parte muito de ofício essa E provavelmente A razão desse chefe Ter durado quase 7 dias de live Com 11 machadadas A menina do Tik Tok Pera aí Ele conhece a menina do Tik Tok Que eu falei É uma referência a ela Começa a te transformar em pedra Mas o Jill ficava tanto na cara dela Que ele descobriu esse espaço aqui Pra evitar ser transformado em pedra Então o problema maior Era lidar com algumas enguias E com a resistência dessa fase Mas após 56 tentativas E 50 machadadas Ele passou E agora vem a pior parte Inicialmente o Jill tentou ficar indo De trás pra frente Pra desviar E acertar a sereia em alguns momentos Mas claramente Isso tava Jill dificultando muito Nessa fase Ela te transforma em pedra São duas caveiras E ainda tem os espinhos Sem falar que o teto e o chão Te dão dano Ou seja Pouco espaço Na speedrun A galera cola na cara da sereia E evita tudo isso Bastando apenas Ficar atento com os espinhos Chegando pra desviar E bom Foi exatamente isso Que o Jill fez Tal como os outros chefões de avião Esse era mais um teste de resistência E esse aqui levou 6 dias Pra ele passar Depois de 225 tentativas E 55 machadadas Na fase final Ih, olha o olhinho Aqui veio um que complicou O Jill desafio Isso aí é foda É extremamente caótica A mecânica aqui É controlar esse trenzinho menor Com os parrys Fazendo ele ir pra direita Ou pra esquerda Inicialmente O trenzinho vem na esquerda Mas as abóboras Que vem aqui no céu Podem deixar cair Esses tijolos Que fazem o tren se mover Além disso O fantasma solta Um monte de olhos Pra cima do jogador Nossa senhora E no Expert Isso é ainda pior E a hitbox do fantasma Não é das mais fáceis Também de se acertar Aqui foi o ponto Onde o Jill Adquiriu a movimentação Cirúrgica Ele não tinha Outra opção Além de Desviar de tudo E acertar Uma machadada No fantasma Então logo de cara Ele já decidiu Usar a carta na manga Porque ele sabia Que esse aqui Era possível Mas que claramente Duraria muito mais Que 7 dias E apesar de usar Logo a relíquia É válido notar Que ele tentou Bastante de forma normal Mas ele mal conseguia Durar no chefão Ele nem saiu Da primeira parte A tática dele aqui Foi avançar o trenzinho E sei lá né O cara Simplesmente Aprendeu a desviar De tudo Eu acho Incrível ver A gameplay dele aqui Porque dá pra ver O quanto que ele aproveita Os mini espaços Do jogo Papo reto Depois de 26 machadadas E 90 tentativas O cara conseguiu Passar somente Da primeira fase Na segunda fase O trem maior Ocupa a tela E uma grande caveira Pode sair De um desses 3 vagões Ele precisa acertar A cabeça Mas entendeu Que isso só era possível Quando a cabeça Estava pra voltar Ao vagão A vantagem aqui Era aguardar A relíquia Carregar o especial E usá-lo Pra encaixar Mais alguns tapas E só após 383 tentativas Se 300 Ele finalmente Passou com 21 machadadas Na cabeça do esqueleto A terceira fase Desse chefão Foi um respiro A estratégia Não se difere Muito da jogatina Normal Afinal A cabeça Desses monstros Não dá dano Então bastava Ele desviar Do raio E dos fantasmas E acertar O chefe Cada cabeça Precisava de 3 etapas E finalmente Ele chegou na fase final Mas olha Pra acertar o chefão Você tem que primeiro Abrir o compartimento E depois atirar Dentro dele Mas o pulo Não alcança ali Então o que fazer? Não sei Ele abria a escotilha Com o pari Pulava E usava o especial No ar Pra ganhar Mais altura E dar Um único Tapa No chefão Ou seja Cada especial Nossa Véi Demora pra caralho Tem um tapinha No chefão E quanto tempo Eu tenho o cara Especial É que no expert As abóboras Não param de aparecer Então ele sempre Utilizava o tijolo Delas Pra carregar Mais rápido O especial E depois 427 Tentativas E 14 tapas Na fase final O Dillian Finalmente Passou Meu Deus Meu Deus Nós conseguimos 7 Isso Pô Muito bom Mas de ofício Até agora Porque agora vem O que talvez Seria o maior desafio De todos Olha o cassino Chegou na parte Do cassino Mas e o pirata Bom rapaziada Infelizmente O pirata É o único Chefão no jogo Que não tem Uma hitbox Alcançável Pra você Dar machadada Então esse chefão Só pode ser derrotado Com os especiais Então digamos Que ainda é um Sem atirar Assim Sem atirar normalmente Ele utilizou outro botão O botão de tiro não Olha o roteiro Aí Mas dá pra entender Já que no Aquele ali É pra derrotar Só no tiro mesmo Aí não tem jeito O botão de tiro não Após derrotar Todos os chefes Da ilha 3 Você finalmente Consegue conversar Com o rei dado E é desafiado Por ele Pra uma batalha Se você apenas O rei dado Seria fácil Mas aqui Você entra num cassino E precisa rolar dados E obrigatoriamente Você vai enfrentar No mínimo Três subchefes De nove Que estão aqui presentes Essa luta Por si só Já é complicada Mas o Jillian É inabalável E eu não sei porquê Ele decidiu Que esse chefão Só contaria pro desafio Se ele derrotasse O rei dado E todos os nove Subchefes O primeiro chefe É a tropa trêmada E aqui Logo no primeiro O Jillian Teve uma barreira Que mudou Cara é insano Esse cara aí É o rei da paciência E a ponta da taça Dava pro Jillian Bater de boa 16 machadadas 12 tentativas Blau O bigodudo Soltou o whisky De tempos em tempos Mas sempre Quando ele soltava o whisky O Jill pulava Na cabeça dele Pra dar dano 17 machadadas E 27 tentativas Até aí Ok O problema Era a garrafa Lá atrás A taça aqui na frente E o copo Ainda continuam ativos Ou seja Ainda dão dano Se ele tentar Ir lá pra trás Aí mano O Jillian decidiu Usar a relíquia divina E descobriu Que com a bomba De fumaça Que vinha na relíquia Ele poderia se jogar Nesse espaço Mínimo Entre os chefões Dar tapa na garrafa E voltar com a altura Do pulo Pra trás E isso só dava certo Se ele se posicionasse Direitinho de frente Com essa poça Insano 16 machadadas E 82 tentativas Pra passar Do primeiro Subchefe Do rei dado O chefe das fichas Foi fichinha Um chefe sem segredo Desviar de tudo E acertar a cara Realmente não tem muito segredo O charuto foi complicado Ele fica trocando de lado Soltando fogo E aparece uns cigarros menores No meio da tela Pra atrapalhar Inicialmente Ele tentou ficar de frente Pro chefão acertando a cara dele Esse chefão tem muita vida E precisou de 51 machadadas E 42 tentativas O rei dado Realmente foi muito complicado Só pra esses três chefões Ele precisou de uns Três dias de live Lembrando que morrer Em qualquer subchefe Fazer ele começar Tudo do zero O dominó tem essa esteira aqui Que aparece em espinhos Felizmente o dominó Demora um pouco Pra soltar alguns tiros Aqui ele precisava Desviar dos espinhos Aguardar um bom momento E bater na cara dele Sem muito segredo Apenas paciência E resistência 47 machadadas E 32 tentativas Coelho na cartola Foi outro chefe Tranquilinho Com a bomba de fumaça Esse chefão Fica muito mais fácil Sempre que ele mandava O golpe das caveiras O Dil só vazava Com a fumaça E pro outro golpe Bastava se alinhar Com o Perry O espaço pra bater no coelho Era mais ou menos Aqui no bracinho E com 7 tentativas E 54 machadadas O Dilian conseguiu derrotar Eu sei que já disse Várias vezes O quão demorado é difícil Derrotar todos os chefões Mas mano Esse próximo mini chefe Do rei dado É um chefão de avião Ou seja É um mini chefe Com muita vida O cavalo Empacou demais O Dil usar fio Foram mais de 4 dias Só pra ele passar Desse bicho O complicado do cavalo É que ele precisa De um ritmo Pra acertá-lo com o machado Afinal A hitbox dele Fica mudando um pouquinho Com o movimento que ele faz Além disso O cavalo fica mandando Presente na tela Fica passando Árvores na frente também E ainda aparece Um fantasminha De tempos em tempos Pra tentar dar dano No jogador Eu nem sei Quantas tentativas Foram necessárias Pra ele passar Mas só pra você ter ideia O robô precisava De 100 machadadas Pra ser derrotado O cavalo Precisou de 75 Era praticamente Um robô Dentro de outro chefão Mas olha Felizmente após o cavalo Vem essa bailarina Que também é trivial De enfrentar Com a bomba de fumaça Ele só precisava Ajustar um pouco A distância dos pulos E com 3 tentativas E 50 machadadas Ele a derrotou A bola preta aí também Praticamente o chefão Mais difícil né O que véi? De primeira Aqui ele só ficava pulando Nela desviando dos blocos Nada de muito complicado E aí Mais um chefão de avião O macaco não é muito complicado Ele fica igual a tela O que aconteceu véi? O que eu perdi? Aí é foda véi Mais um chefão de avião O macaco não é muito complicado Ele fica igual a tela de descanso Do DVD Aqui é um jogo de memória O momento que o deal tinha pra bater Era depois de acertar um par Levou um tempo Mas ele sacou Que o pixel Era no bumbum do macaco E depois de 17 tentativas E 66 machadadas Ele finalmente chegou no reidado E bom Isso aconteceu Pontou tudo cara O malevolente Usá-lo e dar um único hit Cara o chefão já não tava demorado O suficiente O reidado se provou Como o chefão Mais demorado O maior desafio De todos Só no reidado Só no reidado Sem contar os subchefes Eram 20 minutos E ele passou 13 13 dias de live Pra finalmente Conseguir derrotá-lo E após 47 Pô Depois dessa Eu já tinha Tava morto Véi 47 Yeah Chat Eu Eu Chat Sou o cuphead Ah Yeah Agora tem um capeta ainda Não tem Caralho Ele finalmente chegou No diabo O último chefão A etapa final Do desafio Obviamente que essa luta Não seria mais fácil Só na primeira fase O diabo pode dar Uns 6 golpes diferentes A tática pra acertar A tapa nele Era pular Quando ele olhava Pra esquerda Ou pra direita E o tapa Tinha que ser No pico do pulo Só assim Ele conseguia dar dano Ele precisava desviar Constantemente De todos os golpes Acertar o chefão E ainda lidar Com os diabretes Que o capeta Fica mandando Constantemente Porque no expert Eles são frequentes Na tela Essa primeira fase Foi complicada E só depois De 89 tentativas E 40 machadadas Ele chegou Na segunda parte Aqui você cai na vala Pra enfrentar o capeta A hitbox São os olhos dele E você não toma dano Se encostar O chato aqui São os machados E das fichas Que caem do céu Que a partir de agora Vão ficar caindo Constantemente Até o fim da luta Essa segunda fase É um pouco mais tranquila Que a primeira Bastando apenas Se afrontar Com a ordem Das fichas caindo Com a bomba Que ele solta De tempos em tempos E com os machados 22 tentativas E 38 machadoras Foram suficientes E chegamos Na terceira fase Onde surpreendentemente Foi uma trava Muito grande Pro Dylan É muita coisa Aqui ele já estava Há uns 4 dias Tentando derrotar o diabo O diabão Ele invoca Dois demônios Na lateral Que ficam te tacando As caveiras As fichas Continuam caindo do céu E agora Você só tem 3 plataformas Pra se manter Mas o maior problema São esses diabinhos azuis Que se você não lidar Com eles O diabo vai ficar Mandando mais E mais E mais E mais Nossa senhora Nossa Nem mesmo ele sabe Quantas tentativas Precisa Nossa Vem Ah meu irmão Eu já tinha parado De contar Há muito tempo Isso aqui aconteceu Esse cara ainda Tá contando Nossa Ou seja, outra situação onde precisa de muita paciência. Aqui a tática dele foi alternar o parry que ele dava nas lágrimas que caiu. Primeiro de um lado, depois de outro. Ele encheu o especial, aguardava, pulava, usava o especial e dava um único hit. E assim ele tentou, tentou e tentou. Dez dias de luta, dez lives. E bom, vamos ver juntos como foi o último minuto dessa saga. Bora, bora, bora. Até eu tô no hype aqui, véi. Calma, calma. Deve ser treze, calma. Calma. Mano, eu não conseguiria não, meu irmão. Assim, se eu fosse fazer uma brincadeira dessa aí, véi. Ia ser uma live chata pra caralho pra quem tá assistindo. Porque, meu irmão, eu não tenho coordenação pra fazer uma merda dessa e ficar falando com o chat, meu irmão. Eu ia ficar quieto aqui. Pô, eu joguei no God of War, vocês já viram como é que eu sou, meu irmão. Deixa o figurante, o Solano, sei lá, os imbecils falando aí de fundo. Daí eu fico concentrado na porra do jogo, véi. Fazendo uma merda dessa aí, está maluco, cara. Não dá não, véi. Ai, meu Deus. Ainda mais num momento desse aí, crucial, véi. Falar com o chat, tá louco. Chate! Aaaaaaah! Caralho, véi. Parabéns. Foda, véi. Eu consegui! Chate! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai! Vai! E após 321 tentativas... Pode entregar. ...com 13 machadadas, Jillian Rezende concluiu o desafio e zerou Cuphead sem atirar. Foram 96 dias de desafio, mais de 350 horas de jogo, mais de 4.500 mortes. Me falaram que era impossível! Me falaram que não ia dar... Só não vou falar muito do roteiro malevolente, porque senão a pessoa vai ficar enchendo o saco, véi. Vai lá você, então! Tá reclamando? Me falaram pra desistir! Não, mas é fica mesmo, véi. Porra! E eu zerei o Cuphead sem atirar, mano! Bom... É, pois é. Eu calado ainda não é muito... ...que paciente que ele é. Logo após zerar o jogo, ele partiu pra DLC, que tem mais sete chefes complicadíssimos. Quem sabe um dia eu conto essa história. Mas depois do desafio de Cuphead, o Jillian partiu pra outros jogos. Recentemente, ele zerou FNAF sem utilizar câmeras. E atualmente, ele está zerando Hollow Knight, sem atacar e sem pegar melhorias. Quanto tempo será que ele vai levar? Olha, eu não sei. Mas de uma coisa, eu tenho certeza. Vai levar o tempo que precisar. Porque esse cara é a prova do conceito de um brasileiro. Não, depois do cara zerar Cuphead do jeito que ele zerou, meu irmão, nada mais abalha esse cara. Esse cara está aqui e o diabo lá embaixo. É aquele meme, tá ligado? O diabo ajoelhado, assim, derrotado. E ele lá, o Jillian, né? Lá em cima, assim, no topo. Não tem jeito, não, véi. Não desiste nunca. Eu, chat, sou brasileiro. Eu não desisti. E aí, sentiram minha falta? Eu estou de volta. E caso tenham gostado desse vídeo, eu gostaria humildemente de pedir o seu like. Literalmente, ele venceu o diabo. E comente da parte que mais gostou. E bom, para você não perder o progresso no canal, faz o save manual. O cara alcançou a iluminação, véi. Agora temos um server do Discord. Descrição. Dale. Olha, esse taquinho do Discord quase fez eu cair num bait aqui, tá? Pô, cara, muito bom. Parabéns aí pro Jillian, véi. Porra. Eu não teria paciência, não, véi. Parabéns aí. Entrou pro livro dos recordes, com certeza. E é isso aí, véi. Deve estar lá com os deuses agora, nesse momento. E esse cara aí vivo não deve estar mais, véi. Ele falou que ele tá fazendo alguns outros desafios, mas tá em outra dimensão, cara. Em outra realidade. Porque aqui esse cara não tá mais, não. Bom vídeo também do save manual aí. E não conhecia o canal. Não conhecia nem o Jillian, nem o save manual, né? Então, conteúdo da hora, bom. Show de bola. E é isso, cara. Sensacional. Vamos pro anime logo. Vamos lá, vamos pro anime, véi. Tchau, 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 tchau.